Aqui ao lado do meu. Louco, é preciso muita coragem para cobrar um pênalti do jeito que você cobrou. É uma forma que eu tenho para assegurar um pênalti. Nunca estou fazendo brincadeira e faltando respeito ao rival. Pienso que é uma forma certa de poder passar o gol e, graças a Deus, pude convertir em gol de truque. Professor, eu queria que você falasse, aliás, apresentasse um pouco o Jacob para nós, porque você que convive com ele diariamente, a gente não tem esse contato que você tem. Foi um jogador que chegou na segunda janela sem muito holofote e hoje ele já foi utilizado por você. Então eu queria que você nos contasse um pouco quem é o Jacob Montes, que você vê diariamente, quem foi o Jacob que você viu hoje jogando e também uma segunda, falar sobre a força do Botafogo fora de casa, porque mais da metade dos pontos conquistados são fora e quanto ponto tem mais acesso no jogo agora para o São Paulo? O Jacob é um jogador que trabalha diariamente de forma muito forte. É um jogador que pode jogar como médio ofensivo na posição 10 ou, quando nós jogamos em 1 mais 2, pode jogar numa dessas posições de 2, num dos 2 8. É um jogador tecnicamente evoluído que consegue também jogar pelos corredores laterais e com uma grande capacidade de finalização, fora da área e dentro da área. Integra-se bem naquilo que é a dinâmica da equipa porque ele é humilde e trabalhador e eu o aprecio a ele, como a todos os outros, por essa característica que têm de trabalho, porque como vocês sabem, eu aprecio muito o trabalho e a dedicação ao trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.